Olá gente, tudo bem? A receita de hoje vai devolver a jovelhidade da pele por possuir propriedades benéficas para a beleza em geral. Contém grandes quantidades de vitamina A, vitaminas do complexo B e C, também contém ácido lático e sais minerais como ácido fólico, potássio e cálcio. Essas vitaminas e minerais vão promover uma renovação celular, vai combater e prevenir o envelhecimento. Também vai clarear a pele por conter despigmentantes naturais. Vai eliminar cravo e espinhas com seu poder anti-inflamatório e adstringente. Vamos aos ingredientes. Para essa receita é preciso meio tomate médio picado e uma colher de sobremesa de iogurte natural. Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata até formar um creme. Com o rosto previamente lavado, espalhe toda a receita na pele e aguarde por 40 minutos com a receita. Em seguida, enxague bem. Repita esse processo três vezes na semana e os resultados serão surpreendentes. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessa receita, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo a todos. Não se esqueçam de curtir o vídeo para ajudar na divulgação e se inscreva no canal para receber mais atualizações de vídeo.